Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou a Drica, vocês já me acompanham, se você já é inscrito, sempre começo o vídeo agradecendo a vocês por sua inscrição, se você não é inscrito, convido a você que conheça, que se inscreva, que ative o sininho de notificação e eu quero agradecer por vocês estarem aqui sempre que vocês podem me acompanhando, se você não é inscrito, caiu aqui sem querer, convido a você que conheça, que se inscreva, que ative o sininho porque é um canal de conteúdos variados, eu falo um pouco sobre a minha vida, sobre as minhas dificuldades e alguns aspectos aqui nos Estados Unidos, algumas vantagens de morar aqui, algumas desvantagens mostram um pouco do meu dia a dia, o máximo que eu posso gente, algumas coisas eu não mostro porque a gente também tem a nossa correria, a nossa privacidade então assim, eu estou aprendendo a mostrar tudo, mas também não mostrar tudo, entendeu? Então a gente vai conversando aqui sempre que eu posso na maioria das vezes eu estou no meu carro, porque como as vezes não fico muito em casa, não dá tempo de gravar vídeo em casa os assuntos vêm quando eu estou dirigindo, aí eu falo, tive essa ideia, vou gravar um vídeo, vou falar sobre esse assunto hoje eu quero falar um pouco sobre mim, gente, sobre uma dificuldade que eu tenho, não sei se vocês já conhecem ou se vocês têm o mesmo problema eu vou conversar um pouco como é viver, na minha opinião, com o problema de hipotiroidismo eu sei que tem muita gente que tem esse problema e eu queria que vocês, se vocês têm, comentem aí embaixo qual a dificuldade de vocês com o problema de hipotiroidismo eu estou tendo uma dificuldade muito grande, gente, de perda de peso, perda de gordura quem me conhece sabe que eu sempre fui mais cheinha, só que antes eu era assim, eu sempre fui cheinha e tipo assim, não me incomodava, sabe? Eu sempre queria ser, eu sempre, eu não preciso falar meu peso porque às vezes a pessoa tem esse peso e não se acha gorda, ou tem esse peso e se acha gorda então pra não incluir nenhuma classe, eu, na minha opinião, eu tenho esse peso e eu me acho gordinha, entendeu? não é, tipo, pra mim, não é um problema, tipo, ai, eu tô, nossa, eu tô em depressão, por que eu tô isso? não, eu tô fazendo as coisas conforme eu posso, não quero ganhar mais peso mas eu tô lutando pra perder um pouco, por que? colesterol, triglicerídeos, HDL, LDL, essas coisas então pra manter a saúde, eu tenho que perder um pouco de peso, entendeu? só que o que tá acontecendo, gente, é... o problema da tireoide, ele tá dificultando muito a minha perda de peso aí vem gente, vem gente falar assim, ai, mas eu tenho tireoide e não sou o que acontece, gente, quando você tem o problema, né, e tem um médico que te acompanha ele vai medir todos os seus hormônios e ele vai encaixar um remédio e um tratamento que se encaixa em você, pessoal aí o que acontece, a pessoa fazendo o tratamento e fazendo os exercícios e a dieta, ela consegue emagrecer mas o que tá acontecendo comigo, gente, eu tô tomando um remédio e é o levotiroxina de 50mg só que aparentemente esse remédio parece que ele não serve pro T3 e T4, alguma coisa assim e o que acontece, eu não tô conseguindo regular esses hormônios é... aí o que acontece, eu não consigo perder peso até o meu marido, ele fica... fala assim, Adri, eu não sei por que você não emagrece porque ele vê, eu faço atividade física eu faço dieta, eu não como besteira como, gente, como uma vez ou outra mas o que eu como não era pra me ganhar peso era pra me perder peso ou manter mas não, eu sempre tô ganhando peso ou tô mantendo, eu nunca consigo perder porque quando eu não tinha problema de tireoide, o que eu fazia? eu fazia dieta, fazia um pouquinho... não fazia nem dieta, gente eu comia um pouquinho menos, fazia exercício e baixava de peso e isso não tá acontecendo mais, sabe? eu faço dieta, tipo assim eu vou... meu relógio, gente ele marca que eu perco por dia uma faixa de umas 800 calorias fora a minha taxa de metabolismo basal e eu não consigo perder peso eu fiquei um mês sem comer doce eu não baixei um quilo não vou mentir pra você, gente deu uma diferencinha na balança eu consegui ganhar um pouquinho de músculo ganhei até mais 2kg pra ajudar na balança mas deu uma diferencinha como que eu falo? a gordura, ela tá um pouquinho mais ajeitadinha não tá toda esparramada mas eu quero... a gente quer ver peso na balança tipo, se você tá fazendo uma dieta pra ganhar massa e perder gordura você quer perder gordura só que não tá acontecendo comigo, entendeu? então, o que acontece? aqui, eu não tenho um especialista que me acompanha pra vocês terem uma ideia quem tá me passando meus remédios pra tireoide é o meu ginecologista porque é um médico que eu não pago e ele sabe... ele que me acompanhou na gestação que eu perdi o bebê que justamente foi por conta da tireoide que eu posso ter perdido minha tireoide tava toda desregulada ele conseguiu regular o TSH mas ele não é especialista hoje eu vou indo lá vou conversar com ele eu preciso de um especialista, gente só que aqui eu nunca vou achar um especialista que vai cuidar que vai sentar comigo, ó você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo fazer o exame disso nunca, gente eu posso até achar mas eu vou ter que pagar e é muito caro, gente o especialista aqui eu não tenho condição de pagar o especialista tem que estar todo mês no consultório e é na faixa de 200, 300 ou mais dólares por mês fora os exames né eu vou ter que pagar os exames então eu não sei o que eu faço eu tô sem... tô sem... tô sem ideia, gente então assim não tá fácil pra mim não tá fácil que nem eu falo pra minha mãe falo pro meu marido é assim se eu comesse, gente eu não ligava, sabe ah não, ela come mesmo por isso que ela engorda se eu fosse uma pessoa sedentária tudo bem mas, gente eu acordo 8 horas na manhã não, 7h30 7h30, 7h20 eu acordo eu vou parar, gente 9 horas na noite 8 horas na noite porque eu trabalho de 3 a 4 vezes por semana eu vou na academia todos os dias eu faço cardio todos os dias quando eu não tô trabalhando eu tô em casa fazendo uma coisa ou outra eu raramente sento no sofá durante o dia pra assistir televisão, gente então eu tenho uma vida muito agitada então isso não era pra atrapalhar né aí eu tava pesquisando a respeito do cortisol eu sou estressada não vou mentir eu sou meio estressadinha sabe então eu tava vendo a respeito do hormônio do cortisol que algumas pessoas tem o nível de cortisol mais alto nível de estresse aí eu tava pensando em comprar um suplimento pra pra o que regular o meu nível de cortisol pra me deixar um pouco um remédio pra estresse né mas o que acontece eu voltei a tomar o fluxetina que eu tomava pra tirar a ansiedade pra ver se me ajuda aí eu vou pedir pro médico me passar de novo que o meu em casa tá acabando então assim eu tô nessa luta sabe então pra mim não é fácil conviver com esse problema de hipotiroidismo não é fácil mesmo, gente eu sofro porque a gente eu não me comparo com ninguém nunca fui de me comparar ai porque tal pessoa quero ser igual tal pessoa nunca mas eu me eu fico triste assim de eu ver as pessoas perdendo peso não que eu fico triste pelas pessoas jamais eu falo assim poxa mas por que que tem gente que consegue eu não consigo eu tenho uma vida mais ativa sabe eu não tomo remédio pra emagrecer eu tento na 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 garra assim sabe então assim isso incomoda sabe porque não é só por vaidade não, gente é por saúde eu até preciso refazer meus exames de colesterol de triglicerídeos que tava tudo alterado e se eu não perder peso eu não vou conseguir regular né esses exames deixar tudo ali pra saúde ficar bem então são dois problemas que eu tenho né e outra eu não tenho vesícula também então a vesícula ela ajuda muito na na filtragem de gordura então tudo vai compra o anticoncepcional eu parei né eu até fiz um vídeo contando minha experiência colocando o Dio eu não soltei ainda acho que eu vou soltar antes desse mas é então assim eu não sei se ajuda né parar o anticoncepcional e colocar o Dio meu Dio de Cobre que não tem hormônio e assim tamo nessa gente tamo nessa luta aí diária pra ver se consegue baixar mas não é fácil as pessoas ah mas o hipotiroidismo não é nada a gente mexe com tudo mexe com unha mexe com cabelo mexe com estresse mexe com sono uma coisa também que eu parei que eu vi que quem tem hipotiroidismo não pode ficar é café eu tava tomando muito café muito café de 3 a 4 vezes por dia agora eu tô tomando 2 vezes no máximo tipo de manhã eu acordo aí de tarde umas 2 horinhas depois que eu almoço tomo mais um pouquinho só e só vou começar a ingerir mais chá pra ver se melhora também na retenção porque eu também tenho muita retenção de líquido eu acordo a minha aliança agora mesmo não sai então assim durante o dia eu tenho muita retenção bebo bastante água minha garrafa tá aqui comigo então assim eu tenho muito problema gente então assim a idade também não ajuda vou fazer eu não sou velha mas também não tenho mais 20 anos 22 anos 23 anos eu vou fazer 38 anos então assim tudo interfere então assim não é fácil gente não julgue porque é fácil não é só quem tem sabe se você tem hipotiroidismo e consegue se cuidar deixa aí dicas pra mim o que vocês fazem é o que vocês tomam o que ajudou porque ó atividade física e reeducação alimentar eu já faço não como besteira como não vou falar que eu não como né gente mas é raro é raro eu comer besteira né tipo eu não sou aquela pessoa que pega eu não ligo pra bolacha recheada não ligo pra salgadinho se eu vou comer uma coisinha diferente gente eu pego metadinha de um bolinho e como eu pego um pouquinho de tipo eu gosto de pretzel aqueles palitinhos salgadinhos eu pego 10 daquele como eu não como tudo mas é raro também eu comer entendeu eu sempre como fruta legume verdura e mesmo assim eu não consigo o resultado gente já cheguei no meu médico vou procurar um lugar pra estacionar deixa aí pra mim nos comentários como é a vida de vocês com hipotiroidismo se vocês tem esses mesmos problemas que eu eu vou ficar muito grata de saber deixa aí dicas pra mim se vocês dicas de que médico passar se adianta se não adianta fazer dieta porque isso vai me ajudar gente eu tô assim mais perdida do que não sei o que eu não sei o que eu passo mais tá bom beijo no coração de vocês eu vou ter que parar o carro bem longe porque eu não tenho vaga perto tô médica e a gente se vê muito em breve gente fiquem com Deus e obrigado por me assistirem mais um em mais um vídeo tá bom fui vou parar do lado dessa caminhonete pra vocês verem a altura a altura na caminhonete parece um ônibus beijo fui